A gente não manda no coração da gente. Se mandasse... Se mandasse, tudo na vida seria tão mais fácil. Tem pessoas que estão do lado da gente que mereciam ser amadas. A quem a gente ama não quer a gente. Você vai ainda encontrar uma pessoa que vai te fazer feliz. Eu não. Não. Você tem sido um bom amigo de todos nós. Um excelente amigo. Eu, dona Ceci, Antônio, Maria. Devemos muito a sua fidelidade. Você sempre esteve do nosso lado, mesmo nos momentos mais difíceis. E eu nunca vou esquecer isso, Fado. É sempre muito bom ouvir alguém falar bem da gente. Adeus, Aninha. Se eu pudesse fazer alguma coisa... Mas não pode. Ninguém pode. se preocupe, não. Vai ser muito bom ver ela casar de vez. Quem sabe assim eu... eu vou poder esquecer. com a missão. Eu não tenho esperança. Eu ainda tinha esperança. Esperança de que esse tal de João não voltasse nunca mais. se ficasse lá para Portugal, se casasse e fosse muito feliz. Mas ele voltou, Cantinha. Ah, Vado, se a gente fosse falar de tristeza de amor... Você nunca amou ninguém de verdade, Cantinha. Quem lhe disse isso? Só porque eu sou uma frega? Você acha que eu não tenho coração? Não tenho sentimento? Eu tenho que pensar que isso é o melhor para ela. Maria nunca olhou para mim, a não ser como uma espécie de irmão. E agora eu vou ter que olhar ela assim também. Você não vai nem precisar olhar. Ela não vai embora? Vai. Com ela longe vai ser mais fácil. Ah, se a veste, homem. Sofrer de amor assim por uma menininha, magricela. Ora, o que é isso? Se ainda fosse por beijo, eu podia tentar entender. Mas por aquela lambiço, qual a ia? Não fala nela assim, não, Cantinha? Ih, eu falo do jeito que eu quiser. Na minha boca ninguém manda. Ai, desculpa, Vado. Desculpa, eu não queria te maltratar, não. Desculpa, desculpa. Me dá mais uma bebida. Toma. Você... não quer ir lá pra cima comigo? Ei, eu sei de um jeito que ia te fazer esquecer essa tristeza. de um jeito muito gostoso. Tem jeito, não, Cantinha. Hoje, não. Hoje, eu quero tomar uma carraspana daquelas. De até ver o mundo rodar. É. Quem sabe se o mundo rodando, as coisas não mudam de lugar. Não, não, não. Bom dia. Bom dia, meu filho. Dormiu bem? Muito bem. Sabe que o ar daqui parece mais leve mesmo? Tem razão O clima de São Domingos nos Araxás foi privilegiado por Deus E suas águas também Você vai ver como vai se sentir bem O tempo que passar aqui Café da manhã como esse também não vejo há muito tempo Pois com uma vontade E meu pai? Foi trabalhar José se levanta com o sol e às vezes antes do sol Dormi demais pra vocês daqui, não é? É Aqui nós costumamos dormir cedo A noite pra gente é feita pra dormir A não ser para uns poucos boêmios que existem São poucos, mas existem E o Avelino que não me apareceu ontem à noite? Não? Não, fiquei esperando até tarde Ele disse que vinha me pegar pra que eu conhecesse a sua noiva Vai ver que aconteceu alguma coisa É Mas não sei, ele me pareceu estranho também Comigo aqui naquela noite Estranho como? Eu não sei Um jeito cuidadoso Como se quisesse me manter à distância Impressão sua Quer dizer, é natural que isso aconteça? Faz muito tempo que vocês não se veem? Pode ser Bom, espero que seja Porque eu gosto muito dele Meu filho Existem outras pessoas no Arraial Que você pode gostar Seu Fortunato, por exemplo Você vai se divertir com ele Eu tenho certeza E tem também a beija Já esperei demais Vou me arrumar e vou até a sua casa Agora? Agora mesmo Quero só ver como ela vai me receber João, você não tinha ficado de ver Maria? Depois, minha mãe Depois Antes, vou ver a beija Ela não está Não, senhor Sabe quando volta? Também não sei, não, senhor Mas dona beija está na chácara É só o senhor ir lá Não, não Eu queria encontrar com ela aqui Sou um velho amigo Talvez ela nem se lembre mais de mim Dona beija não esquece ninguém Se lhe conhecer um dia Vai reconhecer Nos conhecemos ainda crianças Espere, você não é a Flaviana? Sou eu mesma E o senhor, seu João Mendonça Filho da dona Josefa Sim Eu preferi encontrar com beija aqui Em vez de procurá-la na chácara Dizem que os amigos Ela costuma receber aqui O senhor volta amanhã Quem sabe ela não está? Não tem perigo dela ficar muito tempo por lá? Isso nunca se sabe Mas eu vou mandar avisar Que o senhor esteve aqui Procurando Ela vai gostar de saber Muito obrigado, Flaviana Então eu volto amanhã Até lá e passe bem Até amanhã, seu João E não deixe de vir Tenho certeza que dona beija Vai gostar muito de lhe ver Obrigado Tudo isso aqui é nosso Até onde suas vistas podem alcançar Muito a terra E temos muito gado também Meu pai me disse que vocês e os botelhos São os maiores fazendeiros da região Nós ainda temos mais que os botelhos No Rio você vai ter que levar uma vida mais simples Vou começar a vida Mesmo com seu dote e ajuda de meu pai Vamos ter que economizar nos primeiros tempos Eu não me importo Desde que esteja com você Estou feliz que tenha sido você e não há outro qualquer Que se casar comigo Quero dizer Tive sorte Eu também tive muita sorte por você ter gostado de mim E como poderia não gostar? Você é meiga, suave Diferente do que eu pensava E como você pensava que eu fosse? Mais agressiva É, acho que é isso, mais... Dominadora Pouco como a sua mãe Só tem uma coisa que me deixa fora de mim É beija Eu perco o controle quando se trata dela Por quê? Eu tenho os meus motivos Muitos motivos Você já deve ter ouvido falar do que aconteceu Minha mãe me contou Ela quase destruiu meu irmão Quase destruiu nós todos Mas eu nos salvei de uma desgraça maior Eu Você Se eu não tivesse tentado Se eu não tivesse tentado me matar Antônio ainda estaria com ela Não teria caído em si Visto que estava enfeitiçado por aquela mulher Você teria sido mesmo capaz de se matar Por causa da ligação dos dois? Teria Se eu não morri não foi porque eu não quis Foi porque Deus não quis Eu não suportava mais a vergonha O sofrimento A humilhação que o amor dos dois nos causava Ela é uma feiticeira Fez pacto com o demo Não sei se exagerada Eu acredito nisso Beija é apenas uma mulher Beija é uma feiticeira Encantadora de homens Ainda assim apenas uma mulher João Por favor não se aproxime dela Por favor Dona Idalina Dona Idalina O Joaquim está Ele está tirando uma cesta Alguma coisa importante? É sim senhora É sobre uma aposta que nós fizemos com ele Aposta? Que tipo de aposta? Pode deixar minha mãe Eu me entendo com eles Que aposta foi essa que você fez com eles? Uma aposta de jogo Um jogo de cartas minha mãe A senhora poderia nos deixar sozinhos? Isso não está me cheirando nada bem Nada bem E você sabe muito bem Que eu não gosto Que você ande julgando por aí Precisavam vir aqui? Não tivemos outro jeito, Joaquim Você não apareceu? Aposta é aposta Coisa sagrada Perdeu tem que pagar logo Eu não tinha que pagar coisa nenhuma Não devia pagar E não duvido nada Que vocês não estejam De conluio com aquela mulherzinha Ah, ah, ah Não vamos confundir, meu rapaz Nós fizemos uma aposta Você disse que seria escolhido por beijo A primeira vez que fosse na chácara E nós aqui apostamos Que isso não aconteceria A ideia nem foi nossa Foi sua mesmo Você que estava todo prosa O rei na barriga Recebeu uma belíssima lição Mas isso não vai ficar assim, não Aquela mulher vai me pagar muito caro Por isso um dia Vai pagar e muito caro Pode ser que um dia Ela venha pagar muito caro Mas hoje Quem vai nos pagar É você Cem mil reais para cada um Por favor Olha Limpem bem tudo isso aqui Tá muito sujo Boa tarde, Vigário Como vai, João Mendoza? Gostando da terrinha? Sim, muito Seu Vigário Por acaso o senhor esteve com o Avelino? Não Por quê? Muito estranho Ontem à noite ele combinou De me apresentar a sua noiva E não apareceu Hoje eu já estive em sua casa Ele não está E ninguém sabe onde o diabo se meteu Se o senhor estiver com ele Por favor lhe diga Que andei o dia inteiro A sua procura E que estou em casa lhe esperando Eu dou o seu recado Obrigado, cara Obrigado, cara Que bom que você chegou, meu filho Como é que foi o seu dia? Beijo, não consegui ver Não está no Arraial Mas talvez esteja amanhã E com o Marinho? Ela acha que beija fez pacto com o diabo E parece que acredita mesmo nisso E o Avelino? Nada dele? Não Aqui ele não esteve Se ele não aparecer hoje Amanhã eu reviro esse Arraial Até o encontrar Se ele está pensando Que vai se livrar de mim Está muito enganado Amanhã você vai vê-lo Sabe, meu filho Eu e alguns amigos Fundamos um Grêmio Republicano Aqui no nosso Arraial Um Grêmio? Aqui em São Domingos? É, somos poucos Mas fazemos algumas reuniões Mais para a gente ficar informado Do que se passa no resto do país Meu pai sabe disso? Claro Eu não iria participar Sem o seu conhecimento E ele é prova? Não E nem quer que eu me envolva nisso Mas Você vai ficar tão pouco tempo, não é? E eles querem te escutar Querem saber em detalhes O que se passa em Portugal No Rio de Janeiro Mas é claro Eu gostaria muito de conversar com eles Ah, mamãe Tenho tanto orgulho da senhora Nunca podia imaginar Que em São Domingos Existisse um Grêmio E muito menos Que minha mãe participasse dele E como eu disse Somos poucos E a gente pode fazer muito pouca coisa Mas sempre é alguma coisa E um dia, se Deus quiser A ideia republicana Há de vingar E nós temos que estar preparados Para quando esse momento chegar Não é? O Avelino também participa? É, amanhã ele estará lá Ótimo A senhora pode contar comigo Para essa reunião Eu vou Mas eu não sei como ele pode imaginar Que eu receberia Depois de tudo que falou de mim Uma bela lição, minha amiga Uma belíssima lição E isso Sem falar que nos deixou mais ricos Eu estou me sentindo tão bem Eu me sinto como se pudesse voar Aliás, eu me sinto muito bem Quando alguém paga Pelo mal que me fez Justiça Isso se chama Justiça Eu estou de pleno acordo Dona Beja foi muito corajosa Em se tratando Do filho do seu botelho Mas poderia ser filho De quem fosse Eu não tenho medo De fazendeiro nenhum Afinal de contas Eu sou rica E poderosa E é isso que importa Ter riqueza E ter poder Eu faço o que quero Nesse arraial Não é belegarde É a mais plena verdade Dona Beja É a mais plena verdade Dona Beja Faz mesmo Tudo que quer Nesse arraial É o bom fortunato Propõe o que quiser Contanto que não seja Matar ou roubar E eu farei Bem, eu tenho um sonho É um sonho Um tanto absurdo Mas que só Dona Beja Poderia transformá-la Em realidade E que sonho é esse? Eu sonhei Que Dona Beja Entrava de madrugada No nosso arraial Montada no seu cavalo branco Totalmente nua Como Lady Godiva É só esse o seu sonho Fortunato É só esse o seu sonho É só esse o seu sonho É só esse o seu sonho Oh, meu Deus, mas o Bradesinho hoje não está... Não, mamãe, não faça assim. A vovó vai levar, é calor, meu Deus, é calor, é calor. O Galdenzinho está com calor, ponto. Vovó vai levar, Felipe Tomarzinho, não. Oh, 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 ponto, ponto. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Só pode ser um pesadelo. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Ah, beija, beija, beija. Severina? Severina? Você já passou o meu vestido? Ela está esperando. Obrigado, filha. Beija. João Mendonça. Era você? Eu não estava enganado. Só podia ser você ontem à noite, montada num cavalo branco. Ora, aquilo foi uma brincadeira. Você viu? E fiquei deslumbrado. Foi o Fortunato que me pediu que fizesse aquilo. Você não ficou escandalizado como os outros. Escandalizado eu? Fiquei maravilhado. E mais ainda estou agora conhecendo-a pessoalmente. Sua beleza faz jus à fama que tem? Faz tanto tempo. Muito tempo. Sabe que saí de São Domingos com o coração partido por você? Ora, mentiroso. Nós éramos crianças. Mas eu já gostava de você. Só que você, infelizmente, só tinha olhos para o Antônio Sampaio. Se eu pudesse prever o futuro naquela época, talvez eu tivesse escolhido você. Acompanhei sua história de longe. Seus dramas, suas tristezas. Minha mãe sempre me manteve informado a meu pedido. É verdade que uma vez você quase brigou com o Mota no Rio de Janeiro por minha causa? Bem que eu tive vontade de lhe dar uma surra. Para que de alguma forma ele pagasse pelo que fez. Foi muita generosidade da sua parte querer brigar por uma antiga amiga de que todos falavam mal. Nunca acreditei no que falavam. Sempre fiquei do seu lado. Foi mesmo? Mesmo de longe eu sabia que você não podia ser responsabilizada por tudo que me contavam. Ora, beija, mesmo aqui, são tantas as coisas que falam de você, tantas as opiniões divergentes, que é quase impossível se chegar a ter a imagem de uma única beija. E agora que me viu? O que pensa? Bem, acho que você não é a feiticeira nem a bruxa que me falaram. Tudo o que vejo é uma mulher muito bonita, muito forte, e que seria muito melhor apreciada numa cidade grande, onde encontraria pessoas que a conhecessem e compreendessem, do que nesse arraial de muro baixo. Eu fui feita pra morar aqui. Aqui é meu lugar, aqui eu sou dona beija. No Rio de Janeiro quem eu seria? Ana Jacinta? Não. Eu pensei muito em ir pra corte na época em que o Mota me abandonou. Mas depois eu me decidi em ficar por aqui mesmo. Por achar que não se adaptaria na corte? Ou por Antônio Sampaio? Pelos dois. Eu não conseguiria sobreviver sem ver Antônio mais uma vez. Sem ouvir suas explicações e... olhar nos seus olhos. Deve ter sido muito difícil pra você. Foi. Foi muito difícil. Mas ao menos valeu a pena? Apesar de tudo que eu sofri, e sofro ainda, durante algum tempo nós conseguimos realizar o amor que sentimos um pelo outro. Foi um tempo curto, é verdade. E que acabou de uma forma muito dolorida, muito ruim. Mas eu não me arrependo. Beija, beija. Você não foi feita pra viver confinada nesses centros. Foi feita pra outro meio. Outro ambiente. Pra conviver com pessoas que saibam valorizar sua beleza, sua inteligência, sua coragem. Pessoas como você, João Mendoza. Sim. Pessoas como eu. Pessoas que sabem apreciar a música, as artes, a beleza, o bom gosto e os modos de não querer. Pois é muito generoso da sua parte estar sendo tão gentil comigo, me conhecendo tão pouco. Não a conheço tão pouco quanto pensa. Você acha que nós podemos gostar das pessoas à distância, conhecendo-as apenas por seus feitos? Não. Mas percebemos alguma coisa da sua maneira de ser, pela forma como reage aos golpes que a vida lhe dá. E eu gostava do que percebia de você e gosto mais ainda agora que a vi. Nesse pouco tempo que passamos juntos, já enriqueci muito a beija que trazia dentro de mim. Nesses poucos minutos. Confirmei sua beleza, sua inteligência, sua força e descobri uma grande tristeza em seu olhar. Você parece ainda sofrer muito, trazer muita mágoa dentro de si. Isso tudo já passou. Hoje eu sou uma mulher rica. Eu tenho poder, eu sou conhecida nesse arraial todo, por todo esse sertão. Um pedido meu é mais importante do que o pedido da maioria dos políticos. Você entende por que é que esse é meu lugar? Por que é que eu não posso sair daqui? Os sertões são o meu feudo. Aqui eu sou rainha. E eu mais um de seus admiradores. E no entanto vai se casar com uma das minhas maiores inimigas. combinação de meu pai. Mas me pareceu uma boa moça. Vamos nos casar dentro de dois meses. Ela sabe que você veio me ver? Sabe. Ninguém vai me dizer com o que eu devo ou não devo andar. Nunca, nem meu pai, deu palpite nas minhas amizades. Não vai ser minha futura esposa quem vai dar. Você está ganhando força com suas orações? Eu estou tentando fazer como o senhor disse, padre. Mas eu confesso que está muito difícil. Procure dar esse amor tão bonito a uma outra pessoa. A sua noiva. Esse é o caminho mais acertado. Estou tentando. Mas não é fugindo de João Mendonça que vai conseguir. Ontem eu encontrei ele. Estava atrás de você. Disse que você tinha desaparecido. Eu fiquei de apresentá-lo à minha noiva ontem. E por que não fez isso? Está muito difícil olhar nos olhos do João, padre. Nós nos tornamos muito amigos no Rio de Janeiro. E uma das características da nossa amizade era de sempre partilhar tudo o que acontecia conosco. E José foi uma coisa tão importante na minha vida que me parece quase que uma traição no poder dividir com ele de todo esse amor que eu sinto por ela. Pela mãe dele. Pois é. Pela mãe dele. Ele não me perdoaria nunca, padre. E com toda razão. Não diga nada a ele. Mas também não alimente esperança sobre esse amor ilusório que teve por Dona Josefa. Não foi ilusório, padre. Disso eu tive a prova. Aconteceu alguma coisa com vocês? Um beijo. Eu sei que eu age mal. Praticamente a forcei a se encontrar comigo, mas ela me beijou, padre. E foi lindo. Meu Deus. Meu Deus. Prometi ela. E seria só esse beijo. Esse beijo nunca mais eu lhe perturbaria. Nunca mais. É o que você tem que fazer. Deste Dona Josefa em paz. Você é livre, é jovem, tem um futuro pela frente. Ela não é casada, tem um marido, um filho, uma família. Você quer arruinar a vida dela? Eu vou cumprir a palavra que eu dei, padre. Eu vou me casar com Carmela, vou ter filhos, vou ter netos e dar continuidade ao meu nome. e não vou mais procurado na Josefa. Nunca mais vou tentá-la nem uma única vez enquanto eu viver. Mas esquecer dela, padre, do amor que eu sinto por ela, isso eu não quero. Mas é o que você precisa fazer e o quanto antes, antes que outras pessoas percebam. Ninguém vai perceber nada, padre. Me casando com Carmela, ninguém vai imaginar nada, nem o João. Eu não me perdoaria se ele percebesse alguma coisa, se eu magoasse por isso. ele se magoaria e muito. Você vai conseguir ser feliz ao lado de sua noiva. Tire Dona Josefa da cabeça e não fuja mais de seu amigo. Enfrente-o de verdade, olho no olho, sem temor. Mas para isso é preciso você renunciar de vez esse amor absurdo que sente pela mãe dele. Posso mesmo voltar quando quiser. Me dará imenso prazer sempre que vier. Foi muito bom estar com você. Muito bom. Eu também gostei muito. O tempo passou tão rápido. Estava com pena de perder os acontecimentos políticos da corte vindo pra cá, mas agora acho que fiz muito bem. Porque depender de mim você terá sempre uma boa conversa, uma boa bebida e uma estada agradável. Não tenha dúvidas que não hesitarei em abusar da sua boa vontade. Até mais, Vieta. Adeus, João Medosso. Foi muito bom saber que alguém que me conheceu na infância sempre acreditou em mim e sempre me defendeu enquanto todos os outros me difamavam. Foi maravilhoso ver em que esplêndida mulher o meu amor de criança se tornou. Adeus. Adeus. Obrigado, Flávia. A senhora gostou dele? Ele é muito simpático. Você sabe que uma vez ele quase brigou com o Mota no Rio por minha causa? Quando a dona Josefa me contou isso eu fiquei muito orgulhosa. E é mesmo pra ficar. o Antônio morria de ciúmes dele. Ele era o único que não podia chegar perto de mim. Com os outros o Antônio não se incomodava mas com o João... Seu Antônio, seu Antônio... A senhora não tem que ficar pensando no seu Antônio. Ele... ele é inteligente e fala coisas bonitas? Muito. Ele fala sobre tudo com facilidade. E além disso ele sabe como tratar uma mulher. Que bom que a senhora gostou dele. Eu sabia. Alguma coisa me dizia. Não me venha com suas invencionistas, Severina. O fato de eu ter gostado de João não significa que eu vou me apaixonar por ele. Depois João vai se casar com Maria Sampaio e vai morar no Rio de Janeiro. Ele não vai assentar moradia aqui, não? Não, sua enxerida. Ele vai passar dois meses e depois volta pra corte. Que pena. parecia um bom rapaz pra senhora. Pois eu acho que dois meses é tempo suficiente pra se criar uma bela amizade. Gostei muito do jeito dele, não. Muito convencido de sua sapiência. É, isso é coisa de gente de cidade grande. Aí você fizer a Maria feliz? Ele vai fazer. Ela gosta muito dele, Tony. E você? Ainda sente alguma coisa por ela? Tá passando, Tony. Um dia tem que passar. Mas ainda dói. É, dói. Eita, coisa complicada essa história de bem-querer. É um inferno, seu mano. Bem demais, bem demais. A candinha que me consola. se ela não fosse mulher-dama, eu entendi e botava ela em casa. Uma mulher que já foi mulher-dama um dia vai ser mulher-dama pro resto da vida. É uma verdade. Uma triste verdade. Eu vou até no Arraial tomar um trago. Vem comigo? E quem é que fica com os homens? O homem fica sozinho. Tião! Cuida de tudo. Eu, mais e Clariovaldo vão até o Arraial tomar um trago. Nada como um bom trago pra gente afugentar as mágoas, Vata. Vamos lá! Como passaram o dia? Muito bem. Dona Augusta? Não está. Saiu ainda há pouquinho. Até que enfim. Tem certeza, Dina? Tem, sim, senhor. Mas ela disse pro senhor não entrar no quarto de caminho que eu dei sim. Mas que velha ranzinza. Não consigo nem ver meu filho direito. Parece até que vou passar uma doença ruim pra ele. Olha, se ela chegar você me avisa que depois de Dons Bons me entende. O que mais me impressionou em beija não foi sua beleza. Essa eu já sabia que era muita. Mas foi em coma esclarecida pra uma mulher do sertão. Pensei que só minha mãe fosse capaz disso. Agora entendo porque que mamãe comentou uma vez que achava a beija mais corajosa do que ela. João, beija é o nosso diamante. É o maior, o mais belo e também o mais bruto dos gerais. Bruto? Não vejo nada de bruto em beija. Ao contrário, ela é de uma delicadeza sem par. A pele é setinada, o sorriso, tudo nela é perfeito. Antônio! Bons ventos do trago! Bons ventos do trago. Bons ventos do trago. Bons ventos do trago. Como vai, João? Bem, Antônio, e você? Quero lhe apresentar ao Clariovaldo. É como se fosse meu irmão. Confio nele como em mim mesmo. Que engraçado, de você eu não me lembro. Como vai? Como vai? Bem. Nós não chegamos a nos conhecer. Eu sou filho do Oliveira, antigo capatá de seu Sampaio. Por isso. Sim. Meu espasiano, duas aguardantes. Tá já, pai. Estou pronto. Então, tem apreciado a sua permanência aqui? Muito. Na verdade, eu estou me sentindo muito bem esses dias. Revendo velhos amigos. A sua saúde. A sua. Assim. Eu vou até a sua casa agora ver Maria. Ela está me esperando. Maria gosta muito de você. É, eu sei. Gosta demais. E eu gosto muito dela. É uma pessoa sensível. Cuide bem dela. Vou cuidar, Antônio. Vou cuidar. Bem. Eu e Clariovaldo temos umas conversas para ter. Essa Lilinha é para trazer uma garrafa de aguardante. Ela leva já, Antônio. O Avelino passou por aqui, o espasiano? Não, não tem aparecido, não. O Avelino anda tão diferente, né? Diferente como? Distraído. No outro mundo. É, ele vai ficar. Mas pela sua cara quando se fala no assunto, parece que o casamento é pior do que o patíbulo. Engraçado, ele me disse que gostava da moça. Ah, talvez ele goste. Mas sabe o que eu acho, João? Os artistas são assim mesmo, né? São torturados, cheios de dúvidas, cheios de lutas interiores. Eu tenho uma teoria sobre os músicos que eu gostaria muito que você escutasse. Escutarei com muito prazer em outra hora, seu Fortunato. Agora, se o senhor me dá licença, eu preciso ir embora. Até mais ver, Antônio. Até mais ver. Valeu-se. Até mais. Até mais. Até mais. O que você achou dele? Não sei não. Gente de cidade grande é meio diferente. Tem alguma coisa nele que eu não gosto. Caldêncio. Caldêncio? O que você está fazendo aqui? Vim ver o meu filho? Sua mãe não deixa que eu chegue perto dele? É. É que ela tem cuidados. Curioso, hein? Ele não me parece um bebê prematuro? Daí. Três. Três. стрês. what? Estầy? Ou não. T repos. 可是.